Propor projetos que visem a melhoria das escolas e definir como o dinheiro será melhor aplicado na instituição de ensino. Esses são alguns dos papéis dos conselhos escolares que reúnem professores, pais e estudantes. E para discutir medidas para o fortalecimento desses conselhos, gestores estaduais e municipais de educação estão reunidos até amanhã aqui em Brasília. Veja na reportagem de Isabela Azevedo. Neste colégio público de Brasília, o conselho escolar se reúne pelo menos uma vez por mês. Na pauta de hoje, estão os recursos para custear a festa junina e para oferecer internet aos alunos. Decisões que são tomadas democraticamente entre professores, pais e estudantes. Nós que convivemos ali dentro, no intervalo, andando para lá e para cá, vemos o que falta e vemos o que tem em excesso. Então, é importante para que a gente transmita para a educação, para a Secretaria de Educação com o conselho, para que ele dê um retorno bom para a gente. A presença do conselho escolar para a gente foi muito importante, uma vez que a gente teve mais liberdade de poder criar os nossos projetos, porque a gente que define, que direciona onde vai ser gasto. E principalmente a questão da transparência com o dinheiro público. Até esta sexta-feira, dia 30 de maio, cerca de 300 pessoas, entre técnicos e gestores municipais e estaduais de educação, participam do sexto encontro nacional de fortalecimento dos conselhos escolares. Entre os objetivos do evento, está o estímulo para que os conselheiros aprimorem a gestão nas escolas e compreendam melhor as atribuições previstas em lei para os conselhos escolares. O que se discute aqui é concepções, vivências, oportunidades expectativas, ou seja, avaliando a história e discutindo a problemática atual para projetarmos um futuro de mais democracia no nosso país, fazendo a gestão democrática da educação. O encontro também comemora os 10 anos do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. O projeto permite ao Ministério da Educação fomentar a criação de conselhos e oferecer capacitação aos conselheiros. A professora Doralina já participou de dois cursos de formação. O que eu percebi, principalmente nas aulas presenciais, é que as pessoas gostavam, elas tinham muitas dúvidas, então, e principalmente, elas ficaram curiosas pelos exemplos que estavam funcionando. Música